Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o Espírito Santo abra, liberte o seu entendimento para que você possa compreender a Palavra de Deus, entendê-la, para você tirar proveito dela, para que você possa ser abençoado. Ontem, nós estávamos conversando, os pastores aqui em casa, e surgiu a pergunta, o bispo Renato fez a pergunta, quem corrompeu Lúcifer no céu? Lúcifer era o anjo principal nos céus, ele era querubim da guarda de Deus, quer dizer, o principal. E surgiu, então, essa pergunta, como é que o pecado chegou no céu? É muito interessante isso. Quem corrompeu Lúcifer para que ele caísse, para que ele fosse inimigo número um de Deus? quem? Se ele tinha tudo, se ele era o principal, o chefe de todos. Aqui na Bíblia, o profeta Ezequiel fala que ele andava na perfeição, ele foi um gido querubim, foi estabelecido no monte de Deus e andava no meio das pedras afogueadas. como que esse elemento veio cair? Por quê? Aí, aqui, o profeta fala assim, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Quer dizer, Deus falando através do profeta Ezequiel. Quando você lê o livro do profeta Ezequiel, nós temos aqui Tiro, o rei de Tiro, que era um tipo de Satanás, de Lúcifer. E a Bíblia usa muitos tipos, representações, símbolos, para equipará-los ou assemelhá-los aos principais dos céus. Por exemplo, José, você conhece bem a história de José. José era um tipo de Jesus, injustiçado, caluniado, vendido pelos irmãos. Jesus foi vendido pelos irmãos. Quer dizer, ele sofreu, José sofreu, assim como Jesus sofreu. Então, Jesus é tipificado por José e outros mais. Por exemplo, Abel é um tipo do Senhor Jesus. Mas o rei de Tiro era um tipo de Satanás, de Lúcifer. E fala dele com muita propriedade, porque mostra por que ele caiu. se ele era um anjo, o querubim, o querubim que guardava o santuário, que protegia, que, enfim, que era o chefe dos demais anjos. Por que ele caiu? Se você entender bem o que nós estamos falando, você vai conferir que a sua vida também, a sua vida, como a minha, como a de cada um de nós, depende muito da atenção que nós damos ao nosso coração. Esse é um fato. Quantos erros as pessoas cometem porque ouvem a voz do coração? E é no coração também que as pessoas deixam de perdoar e também deixam de ser perdoadas por Deus. Quando a pessoa se aborrece com outra pessoa, então o coração fica irado, o coração fica magoado, o coração fica... Enfim, o coração é egoísta por natureza. O coração é o centro das nossas emoções. É egoísta por natureza. É indomável. Ele é perseguidor dos seus desejos e suas cobiças independentemente da pessoa. Ele é cruel. O próprio Deus fala que o coração é enganador. É enganador mais do que qualquer outra coisa. E cruel. Então, Lúcifer se deixou levar pelo seu coração. É o que está aqui escrito em Ezequiel 28, versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. E quantas não têm sido as pessoas... Você sabe, você quer conhecer o caráter de alguém, dá para esse alguém poder. Aqui no mundo é assim, às vezes a pessoa não é nada, veio do nada, continua sendo nada, mas porque ela tem o poder do dinheiro, ela se acha melhor do que as demais e perde e cai. Às vezes a pessoa é linda, maravilhosa, mulher é maravilhosamente linda, mas por causa dos elogios das outras pessoas, ela se acha a melhor, a mais linda do mundo. e depois com a idade mostra que ela não é aquilo que pensava. Graças a Deus. Então, Satanás não era Satanás, Deus não criou Satanás, Deus criou Lúcifer. Lúcifer quer dizer cheio de luz. O nome já diz quem era esse anjo, esse arcanjo, esse querubim, cheio de luz. mas por causa do seu coração, por causa do seu coração, elevou-se o seu coração por causa da sua forbozura, imagine como ele deveria ser bonito, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Quer dizer, ele não foi feito Satanás, ele foi feito Lúcifer, cheio de formosura e sabedoria. Assim também são muitas pessoas que quando chegam a uma posição relevante, não eram nada, vieram do nada, vieram do lixão, mas chegam a uma posição relevante, se acham, se acham, isso aí, se acham alguma coisa. Então, minha amiga, meu amigo, o que que eu quero, qual é a conclusão que eu quero chegar com isso? Eu quero dizer que a gente tem que cuidar para não dar ouvidos à voz do coração, nem um novo coração, Deus me deu um novo coração, mas eu não confio no meu novo coração, eu não posso confiar no meu coração, porque o coração é o centro dos nossos sentimentos e se a gente tomar decisões em cima do coração, com certeza a gente vai dar com os burros na água, pode ter certeza disso, você é mal casada, mal casado, porque você deu ouvidos à voz do seu coração, você fez um mau negócio porque você deu ouvidos à voz do coração, então, Deus nos deu espírito, cabeça, inteligência, razão, racional, para que nós decidíssemos, escolhêssemos, optássemos pela razão, pela inteligência, por isso nós temos falado da fé inteligente, a fé inteligente, e essa é a razão desta quarta-feira, nós estarmos todos, todos os bispos, pastores, etc, obreiros, estamos lutando por aqueles que querem salvar a sua alma, a quarta-feira, à noite, é a noite da alma para as pessoas que têm juízo e querem salvar a sua alma, querem libertar a sua alma da escravidão dos seus desejos, amanhã, em todas as igrejas universal do reino de Deus, à noite das almas, você é o nosso convidado, Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus, mas não se esqueça, mesmo que você tenha sido batizada com o Espírito Santo, tenha um novo coração, não dê ouvidos à voz do seu coração, porque Deus não nos dá o Espírito dele, que é a inteligência dele, a razão dele, a mente dele, para a gente decidir as coisas pelo coração, nos dê o Espírito dele para que o nosso Espírito possa estar combinando com ele e seguir a voz do Espírito Santo, tá bom? Até amanhã, em Deus abençoe, em nome de Jesus.